A Câmara Municipal de Viseu determinou remeter para a Assembleia Municipal as propostas de orçamento e grandes opções de plano do município para 2014. O desenvolvimento económico e energia estão em destaque neste orçamento que prevê ainda que novas empresas que se venham a instalar no Conselho e que consigam criar 5 ou mais postos de trabalho estejam isentas do pagamento da derrama. As empresas com faturação até 150 mil euros ano verão também reduzida a sua derrama em 20%. O aumento do orçamento da Câmara Municipal de Viseu apresenta uma dimensão de 52 milhões de euros a que se junta ao orçamento dos serviços municipalizados de água e saneamento que tem em curso a construção de grandes infraestruturas estendendo a dimensão financeira do município a 92 milhões. Nas grandes opções do plano do próximo ano o desenvolvimento económico, a solidariedade social, a coesão local e a revitalização do centro histórico constituem as principais prioridades. Estamos a falar de um orçamento da Câmara Municipal que representa uma dimensão de 58 milhões de euros a que somam depois também o orçamento dos serviços municipalizados portanto, ascende a uma dimensão financeira na casa dos 92 milhões. Nas opções do plano do próximo ano obviamente que o desenvolvimento económico a vertente da inclusão social e também a coesão local e onde se inclui aqui a revitalização do centro histórico são claramente prioridades. O envelhecimento municipal no desenvolvimento económico ascende a 4,7 milhões de euros num orçamento que tem as contingências da diminuição da receita que vem dos impostos diretos mas também das transferências da Administração Central e obviamente se há uma diminuição da receita também tem que haver uma diminuição de despesa no sentido de haver aqui um efetivo equilíbrio mas não quisemos deixar de dar estes sinais quer ao nível da DRAM quer ao nível também de manter o pagamento de menos 1% do ponto de vista do IRS portanto, dos 5% que estão cometidos à autarquia teremos aqui uma redução de 1% o que representa aqui um esforço do ponto de vista da autarquia de 1 milhão de euros mas que achamos que neste período faz todo o sentido haver esta perspectiva solidária mesmo num orçamento com redução de receita. As grandes opções de plano para 2014 assinalaram também o lançamento das novas políticas apresentadas na Estratégia Viseu I 2013-2017 como são os casos dos programas Viseu Educa, Viseu Social e Viseu Cultura bem como o desenvolvimento do desporto que deverá representar 5,3% do plano de investimentos. As opções orçamentais dedicam também uma parte ao investimento e manutenção de sistemas ambientais, de água, saneamento e resíduos. As grandes opções do plano também, no fundo, honram alguns daqueles que são os nossos compromissos do Viseu I 2013-2017 é o caso do programa Viseu Educa que representa 19% das grandes opções do plano com 6,7 milhões de euros do Viseu Social que absorve 5,4% portanto 2 milhões de euros e também do Viseu Cultura com 4,4% com 1,6 milhões de euros. O desenvolvimento do desporto deverá representar 5,3% do plano de investimentos também nesta perspectiva de uma cidade com qualidade de vida e que com oferta desde a infância até a atividade sénior. Estas opções orçamentais também dedicam uma parte do Rio ao investimento e manutenção dos sistemas ambientais da água, saneamento e resíduos portanto no total são 10 milhões de euros estamos a falar de 28% das grandes opções do plano e estes valores permitirão concretizar importantes investimentos em curso como a Etar Viseu Sul e também a Etar da Ponte Ferreco do ponto de vista do tratamento das águas de Idoais permitirão colocar Viseu num patamar também de excelência coisa que já o conseguimos hoje do ponto de vista das águas. A Câmara Municipal de Viseu viabilizou ainda na proposta de orçamento para 2014 a renovação da redução em 1% em CDRS a favor dos munícipes a taxa anual do IMI será também renovada nos 0,3% relativamente aos prédios já reavaliados que corresponde ao valor mínimo legalmente permitido. Este é claramente um orçamento que honra o passado do ponto de vista dos compromissos assumidos e ao mesmo tempo projeta ao futuro vertendo neste orçamento exatamente dentro das limitações existentes da receita que temos mas vertendo claramente aquilo que são as grandes opções do ponto de vista do funcionamento para os próximos anos e dando aqui também os primeiros passos para que Viseu se vá tornando cada vez mais para além das muitas qualidades que hoje já temos num conselho atrativo do ponto de vista do investimento e do ponto de vista do acolhimento.